Gente, aqui é o Carlinhos da DL Bosch Carcer, eu queria dar uma dica para você, eu estou aqui com a Hilux, o cliente está reclamando que ela puxa muito para a esquerda. Vira a volta no parteirão, a direção para a direita é mais pesada, para a esquerda é bem mais leve, e aqui em cima do prato, o prato é esférico, olha para você ver, quando você vira a roda para o lado esquerdo, ela vira com muita facilidade, se você vira para o lado direito, ela vira mais pesada, e se você soltar, ela volta com mais facilidade para o lado esquerdo. Antes de acabar de fazer a leitura, eu expliquei que aí vem a possibilidade do Carcer estar atrasado, a gente acabou de fazer a leitura, olha que interessante, o Carcer do lado esquerdo 3,45, o direito, desculpa, o direito 3,45 e o esquerdo com 0,22, então essa roda esquerda está bem atrasada, por ter a roda está atrasada, o carro vai ter sempre a tendência de puxar para o esquerdo, vai lá e fica a dica. Olha aí, então, alinhamento perfeito, a diferença de Caster zerou, a diferença de Cumber zerou, e a convergência total, que é a soma dos dois lados, olha aí, 1.2, 1.3, 2.5, perfeito alinhamento do carro.